Uma das novidades anunciadas pela Fiat na linha 2020 do Toro é uma nova versão, chamada Ultra. Ela só vai ser lançada no final do ano, mas aqui no Bahia Motor você conhece em primeira mão como vai ficar o carro. Olha só! Ao lançar a linha 2020 da picape Toro em Pernambuco, a Fiat apresentou em um evento que reuniu jornalistas de todo o país A nova aposta da marca, o Toro Ultra, uma versão diferenciada com Dynamic Cover de série, cobertura com tampa de carbono removível e Sant'Antonio incorporado com motor 2.0 turbo diesel, câmbio automático de 9 marchas e tração 4x4. A versão Ultra vem para... Quando a gente lançou o segmento a gente falava muito de Sport Utility Pickup. Eu acho que a sintetização de tudo isso está na nova versão Ultra, que vai trazer um pouco mais de carro de passeio para a picape. A gente está querendo atingir muito o público urbano, é uma capota rígida que vem complementando o design do carro. O importante é dizer que não é um acessório, ou seja, é um item que vai vir de fábrica. Foi desenhado pelo nosso diretor Peter Fassbender, que desenhou o Fiat Toro, desenvolvido aqui em Latam. Então é um desenho que é fluido com o desenho do carro, é desenhado pela mesma pessoa que fez o carro, a capota rígida. Então ela foi concebida, desenhada aqui e ainda é feita a montagem em fábrica, né? O que garante a qualidade de montagem da peça e também a garantia do carro. Eu tenho certeza absoluta que se uma pessoa busca talvez até um SUV, vai começar a ter um pouquinho de dúvida e por que não vai arriscar nessa nova picape, nessa nova versão que a gente vai trazer até o final do ano. Você falou em público urbano, mas você atinge também aquela família? Se sentiu essa falta desse público, família, por não talvez ter um Fiat Toro, por ser um carro que é mais esportivo, que tem um caráter diferente, né? É, quando a gente fala do Toro como um Toro, esquecendo um pouco a versão ultra, o mercado de picapes, 95% das pessoas que compram picapes são homens. Com o Fiat Toro, 80% são homens e 20% mulheres. A gente trouxe o público feminino para o carro, muito pela própria inovação do Fiat Toro, que trouxe aquela abertura diferenciada da tampa traseira, né? Design também, né? A mulher vai muito pelo design. Aliás, o design, né? Que é uma coisa que está na essência do DNA italiano, né? E a mulher gosta, tanto que as maiores marcas do vestuário feminino são italianas, né? Então vocês gostam muito, lógico, de design, mas funcionalidade também é essencial. Não adianta ser bonito e não ser funcional, né? Então a gente já trouxe uma tampa que foi diferencial e agora a gente está trazendo uma capota rígida para sepultar qualquer dúvida de que uma mulher pode ter uma picape. Que você pode ter uma picape como carro principal da família, né? Por ela ser removível, você não perde o efeito dela ser uma picape, por essência. Você pode transformá-la num SUV e numa picape. Depois numa picape e numa SUV, da maneira que você quiser. A principal novidade, sem dúvidas, do Toro Ultra, é a capota marítima rígida. A peça transforma a picape em um sedã com caçamba. A tampa é feita de fibra de carbono e pode ser aberta apenas se as portas da caçamba estiverem destravadas. Também é removível caso o dono queira transportar objetos maiores. A Fiat garante que a proteção contra infiltrações é muito melhor que de uma capota marítima. O sistema de cobertura rígida está em desenvolvimento pela Mopar. O braço de personalização da Fiat Chrysler e será exclusivo da Toro Ultra. Além da tampa, que veda totalmente a caçamba contra água e pó e tem capacidade volumétrica de 820 litros, volume muito superior a vários SUVs, a Toro 2020 Ultra tem diferenciais estéticos, como o adesivo que identifica a versão na lateral e bordados nos bancos dianteiros. A moldura do paralama também passou por modificação para essa versão. Protótipo por enquanto, o Fiat Toro Ultra ainda não tem preço, mas seu lançamento acontecerá no último trimestre de 2019.